Oi gente, eu sou a menina de prata viciada em mudar o cabelo. Se você é assim como eu, tá no lugar certo. Hoje eu vim aqui trazer resenha pra vocês dessa máscara aqui da Scala Brasil. Ela é café verde com o Cuba. E eu achei bem interessante. Eu comprei essa máscara aqui e paguei R$ 7,50 nela. Ela vem 1kg, tá? Ela é cerrado mineiro. Vitalidade e brilho 2 em 1 é liberada. Ela serve tanto para creme pra pentear como creme de tratamento. É da Scala. Tem um papagaio desenhado aqui. Quando você abre ela é verdinha, ó. Verde mais clarinho. E é super cheirosa, super, super, super cheirosa. Vou ler pra vocês aqui embaixo antes de eu aplicar ela, tá bom? Sem parabeno, sem petrolado, sem silicones e óleo minerais. Liberado pra coaxe. O Brasil é a nossa fórmula secreta. Somos apaixonados pelo Brasil. Nosso país é feito de ritmo, cores e cenários encantadores. Por isso criamos um produto que leva nossos melhores ativos, mas que carregam a alma brasileira. Trazemos a nossa fórmula, a leveza carioca e a riqueza harmônica. Em cantos nordestinos, tudo de melhor que podemos colher em solo nacional. Vem tudo escrito aqui atrás. Eu apliquei no cabelo. Minhas considerações são ótimas pra essa máscara. Vocês vão ver eu aplicando aí como que é. Eu gostei e recomendo pra vocês, sem falar que o preço é bem baratinho. Não esquece de me seguir no meu Instagram, minha linha de grata oficial. Lá eu posto diariamente alguns spoilers do que vai ter aqui. E lá tem dica exclusiva pro cabelo, pra belezas em geral. Só exclusivamente lá no meu Instagram, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.